Sei lá, como é que se manda a vir? Então, estás aqui? Estou aqui a tentar mandar vir um dragão. Olha, senta-te aí, senta-te, senta-te, que eu preciso a tua ajuda. Um dragão? Como assim? Sim, um dragão. Não é daqueles dragões dos filmes, que há no meio a cuspir fogo. É daqueles dragões de Komodo, que é o maior largado que existe no mundo. Ele também é assim, tu, 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 tu que vai. É muito grande, não é como aquelas pequenas largatixas, que há no meio, aquelas sardonísticas. É um grande assim, um dragão muito grande, que é para eu andar e apanhar as ratazanas que andam aí. Andei a comprar um gato, o gato tem medo dos ratos. E depois de ter o dragão, olha, vou com ele para os aliados, quando o porto for campeão, pinto-o todo de azul e ando ali com um dragão nas minhas costas. Só que não estou a conseguir mandar vir. Estou a tentar mandar vir aqui o dragão de Komodo dos Estados Unidos. E ele não me venha. Não sei, não sei em que site pôr, não sei como fazer. Mas isso é fácil. Já experimentaste o ibsgobuy.com? Tu basicamente fazes a inscrição no site e eles dão-te uma morada do armazém deles. E se não dá para mandar vir para a tua casa, tu simplesmente escolhas o teu produto, metes a morada do armazém e quando chegar lá, tens o prazo de 60 dias para mandar vir o produto para a tua casa. E não pagas nada. Basicamente não pagas por seres membro, não pagas nada por mês. Quando eles recebem encomenda, eles embrulham outra vez e tu não pagas nada por isso. Basicamente, olha, é o que eu preciso. E o ibsgobuy? Então isso quer dizer que eu vou conseguir mandar vir o meu dragão de Komodo? Vou já tentar. Finalmente, vou andar aí com o meu dragão. Andam todos aí de canichas, de cãezinhos, de todas as coisas fofinhas. Mas é que o meu dragão de Komodo... Este gajo é do norte. Mas eu acho que pôr não dar isso aí legal. Olha, eu já encontrei aqui o site, já estou a fazer a inscrição. Eu só escolhi aqui a imagem do dragão que eu quero, porque eu quero o que tem sido um piroco. E depois, olha, tu falaste. Agora não posso. Ora, vai à tua vida, que eu vou mandar vir o meu dragão de Komodo.